O Severino, presidente da Câmara, foi cassado naquela data, no caso a corrupção ele recebia, ou foi acusado de receber um cheque de 10 mil reais por mês de um cantineiro da Câmara Federal. Agora a diferença é que o Eduardo Cunha roubou algo ao redor de meio bilhão de reais e deve ter distribuído uns 350 por uns 150 a 200 picaretas. E isto é que é a atipia. O que o senhor acha da administração da Dilma? Ruimosa. Ela é séria, não cometeu nenhum crime que justifique o seu impedimento e ela tem direito de mudar, porque é direito de um governante procurar alternativas. Isso é a coisa. Mas o governo Dilma está administrando muito mal a economia, não está passando o sinal correto de decência no manejo da coisa pública, sendo ela uma pessoa absolutamente decente. Eu conheço a Dilma de longa data. Uma parte importante das contradições da Dilma é que ela quer moralizar tendo herdado uma coisa em que o Lula era absolutamente concessivo. A moral do Lula é frouxa, a dela não é. Mas o Lula dizia mais ou menos assim para o povo sem dizer, só eu vou ter que fazer aqui um estrambique para poder aquetar os caras e tirar alguma coisa para vocês. E o povo percebia essa lógica. Ela faz o discurso moralista com o governo que é todo misturado, todo mestiço, cheio de pilantra. Inclusive vai ter o escândalo 2.0, porque ela está nomeando essa turma agora só para roubar. É só esperar um pouquinho e vai vir a nova rodada de escândalo 2.0. Aí ela não vai aguentar mais. Eu estou sabendo o que eu estou falando. Você acha que a Dilma não suporta? Eu não vejo como. Percebe que a oposição está em bloco. Os florestantes estão organizados, estão concatenados, estão em bloco, despudorados e tal. E a população zangada e a gente fazendo bobagem. Então a hora que... Agora eu acho que a gente está vencendo porque Deus é brasileiro. E orientou o Ministério Público da Suíça a fazer agora, na hora crítica, é muita sorte, é Deus mesmo, eu acredito em Deus, né, anunciar que o picareta-modo da República, o presidente da Câmara, que assina o pedido de impeachment, é formador de quadrilha, ladrão e o cacete é quadro. Quer dizer, isso muda toda a questão da posição? Muda tudo, por enquanto. Mas se ele é quadro, ele não pode acabar querendo levar junto? Falar, não vou cair sozinho? Pois ela devia fazer isso, a Dilma. Evidentemente ela devia fazer isso. Agora, nós temos duas liminares do Supremo que já organizaram, do seu ponto de vista do rito legal, como é que as coisas podem ser. Isso exige dois terços em cada etapa. Depois você tem o cidadão respondendo no Conselho de Ética por roubo, com 411 milhões de reais, o brasileiro precisa saber. A empresa está falando do saldo que ficou, mas eles circularam nas contas 411 milhões de reais do senhor Eduardo Cunha. E ele mentiu dizendo que não tinha conta na Suíça. E está tudo demonstrado. É como vulgarmente, a negada fala aí nos bares, vulgarmente, eu não gosto dessas expressões, é batom na cueca. Não há explicação. E a Câmara agora tem um problema, qual seja, se livrar desse câncer. E qual é o medo? O medo é que ele pegou desses 400 milhões, uns 350, e rachou com a turma. Pois é, ele tem voto dentro do Congresso, inclusive... Sim, então, deixe que ele se vire com essa turma. O que nós tínhamos que fazer é o seguinte, olha, negada, chega, chega. Eu contemporizei, negociei, conversei, transigii, nomeei, troquei ministro, falei não sei o que, agora está aí uma economia caindo os pedaços, a nossa moeda derretendo, o povo começando a ter medo de novo de perder o emprego, o salário já não dá mais conta de comprar o que comprava, e seca violenta no Nordeste, eu tenho uma infraestrutura para concluir, e tem um, enfim, o São Francisco, a transnordestina, eu não sei o que e tal, chega. Agora eu quero a solução. Bota aí, assina esse negócio aí do impeachment que eu vou me defender. O que é que aconteceria no país no dia seguinte? O povo brasileiro estaria do lado dela. Nesse gesto. Mas o PT está perdendo a base social. A base social do PT já está perdida. Estou falando do povo. Eu chamo o povo para defender a democracia em abstrato, eu estou nessa guerra. Agora, convenhamos, é muito, muito folgado, né? Eu com saláriozão de executivo da CSN, morando no apartamento no Itaim Bibi, pegando o meu táxi com ar-condicionado, muito bom eu defender a democracia. Agora eu chamo o povão que está perdendo emprego, o salário não dá conta de pagar, o posto de saúde não atende ele bem, e todo dia chega em casa, liga a televisão, roubaram isso, roubaram aquilo, roubaram isso, roubaram aquilo. O presidente, o deputado, roubou não sei quanto de dinheiro e continua mandando e desmandando e dando pito. Então essa sua proposta não é arriscada? Assim, viver é arriscada. Eu, por exemplo, não queria ser presidente da República para ficar fazendo o serviço dos meus adversários e sair eu sério a vida inteira, porque ser sério é uma opção de vida. Você só pode dizer o que eu digo na televisão e ir para voltar para casa ou fazer como o Cid Gomes fez e na tribuna da Câmara dizer o senhor é achacador, com o narinho com o dedo no narinho dele, pegar o palho e ir para casa, porque não tem rabo de palha. Só vale a pena, para mim, se for assim, para ficar lá, fazendo o serviço dos outros e ser nodeado pelo povo, agora ela ganha. Eu não sou maluco, não. É a única forma dela ganhar, a única forma dela organizar de volta as coisas, é isso. Mas o que me choca, gente como o Fernando Henrique Cardoso, que tem uma biografia respeitabilíssima e que não podia estar fazendo o que está fazendo. E eu quero lembrar a ele que essa vindita misquinha, quando ele foi vítima da mesma coisa do PT, o PT tinha como escusa o despreparo absoluto, a falta de treinamento, a falta de vivência, a falta mesmo de qualificação do Lula naquela data. Então o PT caiu no Fora FHC. Lá estava eu, recém derrotado pelo Fernando Henrique, que manipulou a grande mídia para não ter nenhum debate nas eleições de 98, em que eu fui candidato. O brasileiro precisa saber disso. A mim ninguém me engana. Em 98 eu fui candidato pensando, vou participar de um debate, ajudei a fazer o plano real, vou tirar a máscara do Fernando Henrique. O real está... Eu ia tirar a máscara do Fernando Henrique, eu ia mostrar o que aconteceu na sequência, como eu mostrei solitariamente, mas eu ia fazer isso na frente de todo mundo, ele com o Fernando Henrique. Um debate, né? E ele conseguiu manipular, não teve Globo, não teve Record, não teve SBT, não teve Manchete, não teve nenhuma emissora de rádio, ou de televisão, ou jornal. Nem Estadão, nem Globo, nem Folha de São Paulo, nenhum fez nenhum debate. Fica aí, como registro para... O senhor se colocou contra a proposta de Fora, Fernando Henrique. Eu fui à rua, escrevi artigos e briguei muito contra o golpismo do PT. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer a democracia. Remédio para governo que a gente não gosta, não é impeachment. Agora, como é que pode, como é que pode um sobrinho, um neto do Tancredo Neves, como o Aécio, meu velho amigo, mas não é possível, diante do que está acontecendo com o Brasil, um neto do Tancredo Neves, escalar o golpe. O Tancredo Neves estava na reunião que antecedeu o suicídio do Getúlio. O Tancredo Neves estava na sessão que a impostura, não é, do golpe de 64, fez um simulacro de eleição indireta. Criou o parlamentarismo. E o Tancredo votou contra, o Juscelino votou a favor. O Tancredo estava ali contra. O Tancredo, no João Goulart, no João Goulart, na sequência, o Tancredo foi o primeiro-ministro, atalhando o caminho, construiu o caminho contra si próprio para restaurar a plenitude da autoridade do presidente João Goulart. Esse homem que se arriscou, e eu acompanhei agora já como ator do processo, eu já era deputado estadual, ajudei na eleição do Tancredo, o Tancredo construiu o caminho para a democracia contra o Ulisses Guimarães. Só para ter um exemplo claro, contra a direita e contra o que o Ulisses Guimarães, de forma um pouco superficial, percebia o quadro. E o Aécio jogasse tudo na lata do lixo, porque está sentindo que é agora ou nunca, porque o Alckmin vem aí para tomar dele a possibilidade de ser candidato. Enfim, essas coisas no Brasil nós não podemos tolerar.